Mas que nem esse calçado aqui do Bruno, eu só lavo a sola, tá? Finalizei a cozinha, gente. Vou fingir que não é comigo, que eu não vou lavar mais cinco pares de calçado agora. Né? A Cecília tá mexendo aqui dentro, acho que ela tá falando, mamãe, chega por hoje! Oi, gurias! Tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vlog. Na verdade, não é exatamente um vlog do meu dia, mas é uma organização aqui de casa que eu sei que vocês adoram acompanhar, minha casa tá precisando. E aí eu falei, ah, vou gravar pras meninas, né? Então já que eu tenho que organizar, vou dividir com vocês a minha organização, mostrar as coisas que eu vou arrumar aqui em casa, que tá precisando daquela geral. Hoje é terça-feira e eu tenho ajuda de limpeza na sexta. Então de sexta até terça-feira, as coisas vão ficando, né? Eita, tava fora de foco. E aí eu preciso dar uma geral, aquela organização, assim, de manutenção. Então, claro, não é nada esfregar banheiro, nada disso. Mas é, assim, só uma manutenção e principalmente organizar as coisas que estão fora do lugar. Que a gente passou o feriado, o final de semana e as coisas foram ficando, né? Então bora lá, gente. Vou começar pela lavanderia, vou começar de fora pra dentro, porque aí eu já coloco roupa a lavar, que tem bastante roupa pra lavar, então eu já coloco as coisas lá e a gente organiza o que precisa. Bora! Então, ó, gente, começando, eu tenho que lavar esses calçados, e tem mais calçado pra lavar além desses. Eu tenho que recolher essa roupa, que já tá seca, que é a toalha, na verdade, eu lavei as coisinhas dos cachorros. Aqui tem roupa pra lavar, mas tem mais aqui dentro que eu coloquei pro Canela. Não fazer xixi, porque ele faz xixi no cesto, gente, acreditem, safado. Então aqui tem um cesto de roupa suja pra gente lavar também. Só que aqui é mais toalha e roupa de cama, sabe? Então primeiro eu vou colocar, bater, enquanto vai batendo isso aqui na máquina eu vou organizando a lavanderia. Música O que é isso? 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 Então eu vou organizar esses panos que estavam dentro aqui, ó. Então essa caixa é só de panos, coisa de chão, assim, pra deixar guardado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só o tanto de calçado que eu tenho pra lavar. Aqui tá o saco de lixo, porque aqui na rua não pode colocar lixo na rua antes das seis da tarde, porque passa cachorro e aí estoura o lixo e a gente não gosta. Então a gente coloca o lixo sempre depois das seis, por isso que tá aqui. Então aqui, ó, calçados pra lavar. Por que que tem tanto? Porque eu sou preguiçosa e não lavei há um bom tempo, essa é a real. Quando a gente suja um calçado, a gente não leva de volta pro closet ou pro guarda-roupa com calçado sujo. A gente sempre deixa na lavanderia, mas é claro que eu não podia ter deixado acumular tantos, né? Então eu vou limpar os calçados e eu deixo sempre escorrendo. Eu vou organizar ali, deixar panos e aí eu coloco escorrendo ali. Seca rapidinho, porque eu só lavo embaixo, tá, gente? Claro, esse tipo aqui de rasteirinha não tem problema de molhar tudo. Mas que nem esse calçado aqui do Bruno, eu só lavo a sola, tá? Porque aí eu não lavo a parte de cima não, senão pode até estragar o calçado, então eu sou bem cuidadosa com isso. E a minha periquita veio dormir aqui. À noite, às vezes, eles dormem aqui na dispensa, porque é muito frio pra dormir, tipo, aqui fora. Às vezes eles dormiam aqui ou lá no quintal da frente, né? Lá da frente da cozinha, da sala. E aí, às vezes, eles dormem aqui atrás, aí eu coloco eles aqui nessa dispensinha, porque aqui não bate vento, aqui é tudo coberto, né, ó. Então aqui é quentinho. E aí eu não deixo eles dormirem dentro da cozinha, porque eles fazem xixi. Quando eles estão dentro da cozinha, eles ainda fazem xixi, não sei porquê. Aí quando eles estão aqui fora, eles vão aqui no quintal e fazem xixizinho no quintal. Mas na cozinha, o Canela já fez xixi uma vez na geladeira. E aí não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Claro que pelo lado de fora e tal, a gente limpou a porta, mas pra não correr o risco do Canela aprontar essa de novo, ou a Pérola e tal, a gente deixa eles dormindo aqui no quintalzinho mesmo. Mas aí fica quentinho, coloca a caminha, cobertinha e eles ficam aqui. E a Pérola adora companhia, né? Então enquanto eu faço o quê? Essa mamata aqui, a bonita vai me fazer companhia, né? Filha! Pérola! É você, minha princesa, você! Tchau, tchau! Gente, finalizei a lavanderia. Olha só, passei até pano no chão, ó. Tá molhado ainda. Pra deixar bem limpinho. Deixa eu dar um pulinho aqui. Olha o tanto de calçado que eu lavei, gente. Muito, muito, muito calçado. Misericórdia. Mas tá tudo limpo. Estendi a roupa que eu lavei, que foram roupa de mesa, né? Toalhas e roupa de cama. Já tá tudo estendido, tudo certo. Então lavanderia, check. Agora a gente olha pra cozinha e dá um desânimo, né? Meu Jesus. Mas vamos lá, gente. Não tem tanta louça até pra lavar. Mas é prato e copo e tal. Mas eu não lavei de ontem que a gente jantou. Então acaba ficando por aqui. Resto do almoço de hoje também. Mas primeiro eu vou guardar essa louça e lavar a louça nova. Na cozinha não tem muito o que fazer, ó. Só vou dar uma organizada ali, guardar a farinha láctea. Aqui as coisas que eu recolhi do varal, levar pra cima. Até peguei um balde que eu passei o pano aqui. Mas acho que eu não vou passar pano na casa não, gente. Que precisa aspirar antes de passar o pano. Tem muito pelo e muito cabelo. Mas como eu queria passar o pano na lavanderia, já deixei o baldinho aqui. Então, lá vamos nós. A principal parte é aqui a pia mesmo, gente. No mais, tá tudo certo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizei a cozinha, gente. Guardei tudo que tava aqui. Levei a louça, arrumei tudo. Guardei a louça que tinha. Limpei o fogão. O fogão tá limpinho. Olha só. Deixei tudo organizado. E agora eu vou pra sala. Mas na sala tem pouca coisa, graças a Deus. Ó, aqui na sala, além de ter cachorros e brinquedos, é dois cachorros, tem sempre essas duas cenourinhas e o polvo do canela jogado sempre. Aí, como a felicidade do pobre dura pouco, tem mais calçado sujo. Não basta tudo que eu lavei. Tem mais calçado sujo aqui. Então, gente, eu vou levar isso aqui pra lavanderia mal. Vou fingir que não é comigo, tá? Vou fingir que não é comigo. Eu não vou lavar mais cinco pares de calçado agora. Então, só vou levar pra lavanderia. E aí, aqui, como eu falei, eu não vou aspirar, passar pano, nem nada, porque eu tenho ajudante na sexta-feira, né? Hoje é só uma manutenção e, principalmente, organizar as coisas. Meu notebook eu deixo aqui, eu tô trabalhando com ele aqui na sala ultimamente, então eu só vou ajeitar as almofadas do sofá, organizar as coisas, tem presilha de cabelo ali, enfim, dá só uma geral aqui na sala mesmo, mas não vou passar aspirador, pano, nada. E aí, aqui, eu vou levar pra lá. Pronto, sala também organizada, guardei os calçados, arrumei aqui as almofadas. Tudo certo. Aqui eu sempre deixo a minha bolsa, que eu sempre saio com a mesma, né? Daí eu acabo sempre deixando aqui na cadeira. Mas, ó, tudo certo, a mesa limpa também. Ai, ai, né? A Cecília tá mexendo aqui dentro, acho que ela tá falando, mamãe, chega por hoje. As blusas quase curtas já, gente. Ô, Deus, ó, o baligão de menina Cecília. Ai, ai, terminamos por hoje, né, minha filha? É, você trabalhou bastante, né? Essa aqui é onde se encosta, dorme. Ai, gente, sentei aqui pra esticar as costas um pouco, porque as costas da grávida dói, viu? Se eu já tinha dor nas costas antes, agora grávida, então, só pela misericórdia, tá doendo bastante. Mas, eu fiz assim, eu fui, lavei tudo lá na lavanderia, aí eu fico muito de pé, minhas costas começam a doer, eu venho, sento, fiquei uma meia hora sentada, depois voltei a limpar a cozinha. E assim a gente vai fazendo, aos poucos, né, gente? Devagarinho. O cabelo parece uma louca, Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adoro dividir meu dia a dia com vocês, então, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Temos vídeo de segunda a sexta-feira aqui no canal, tá bom? Então, sempre apareça por aqui que sempre tem novidade. Se o YouTube não tá mandando vídeo pra você, todos os dias, onze e meia, de segunda a sexta, tem vídeo novo. Então, vem aqui nesse canal, clica ali na minha foto, já deixa favoritado aí no seu navegador e venha aqui no canal assistir os vídeos junto comigo, tá bom? E também me siga lá no Insta, que eu tô todos os dias dividindo minha vida e meus dias por lá também. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!